João capítulo 6 fala sobre a multiplicação dos pães e peixes, cinco pães e dois peixinhos, mas também fala sobre outras situações de vida, de experiências que Jesus teve com pessoas que podem me abençoar e que podem te abençoar. Então, leiamos todos juntos lá, João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, a palavra de Deus diz assim. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. Ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe. Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pôr-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um menino com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia ali muita grama naquele lugar. E todos se assentaram, eram cerca de cinco mil homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queria. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria de vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando nós olhamos para essa terceira cena dessa narração, nós precisamos olhar, ou o que nos chama a atenção nesse terceiro encontro, é a multidão. Observaram o comportamento da multidão? Observaram o que eles falaram? O que eles desejavam? As iniciativas que eles tomaram? Coisas muito curiosas. Mas, quando nós comparamos essa multidão com a nossa multidão de hoje, na realidade, nunca na igreja evangélica brasileira tiveram tantas pessoas, tantas pessoas se dizendo evangélicas, tantas pessoas buscando talvez conhecer um pouco mais de Jesus. Mas, quando nós olhamos para essa multidão, nós aprendemos algumas verdades. Veja comigo o versículo 2, ele diz assim, E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos ou milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Fato é que algumas pessoas seguiam Jesus apenas pela expectativa de receber algum milagre. Mas aí eu fico me perguntando, será que nos dias de hoje nós não temos também algumas pessoas que seguem Jesus ou que procuram Jesus apenas para receber algo dele? Será que nos nossos dias não tem algumas pessoas que seguem Jesus, que procuram Jesus apenas para suprir as suas necessidades? Todos nós, um dia, já recebemos algo de Deus. Um dom, um talento, um milagre. Algo extraordinário, experimentado e talvez contado para outras pessoas, porque aquilo moveu, mudou, transformou a nossa história. Mas qual deve ser a minha motivação? Qual deve ser o motivo que me faz buscar mais a Deus? Um milagre? Uma experiência extraordinária? Algo que aconteceu, que transformou a minha história simplesmente? Martinho Lutero disse certa vez, Olhando para essa frase de Martinho Lutero, nós também observamos algumas coisas, algumas lições. Primeiro, devemos buscar a Deus, nos aproximar de Jesus, reconhecendo que Ele é Deus. Devemos nos aproximar de Jesus para adorá-lo, para exaltá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força e entendimento. Devemos nos aproximar de Jesus para dedicar a Ele as nossas vidas, os nossos dons, os nossos talentos, tudo o que nós temos, que achamos que é nosso, dedicar completamente a Jesus. Devemos nos aproximar de Jesus para parecer mais com Ele e nos tornarmos um ser humano melhor. Porque só Ele pode fazer isso por nós. Só Ele pode nos ajudar a entender as nossas dificuldades. Só Ele pode nos ajudar a compreender a nós mesmos. Porque eu não sei você, mas às vezes eu me pego fazendo coisa que eu detesto. Às vezes eu me pego falando coisa que eu odeio. Às vezes eu me pego olhando, ouvindo, me comportando de algum jeito que eu reprovo. E aí eu me pego daquela forma e falo assim, meu Deus do céu, por que eu não evitei isso antes? Por que eu estou fazendo isso? Por quê? E aí eu descubro que eu não me conheço plenamente. Mas a palavra de Deus vai dizer que eu sou plenamente conhecido. O Salmo 139 diz que quando nós estávamos em formação, Deus já observava cada célula se multiplicando. Deus já se alegrava com isso. Deus já se alegrava com o nosso embrião. E quando nós nascemos, Ele continuou se alegrando com cada passo dado, cada segundo de vida, cada fôlego de vida, uma experiência nova, algo dinâmico acontecendo nessa dimensão de Deus e Ele se alegrando em mim e em você. Mas o quanto você se conhece? O quanto é possível você se conhecer? Então é melhor eu e você parecermos mais com Ele. Porque quando nós parecemos mais com o nosso próprio ser, o resultado não é muito bom, não. Muito pelo contrário. As nossas decisões, o nosso comportamento, as nossas afeições são contrárias àquilo que Deus deseja para a nossa vida. E isso é muito arriscado. Fico me perguntando se minhas orações refletem mais meu egoísmo do que a minha devoção. Fico me perguntando se o meu canto tem realmente chegado ao trono da graça como um canto de louvor e adoração. Fico me perguntando às vezes se o meu comportamento, o meu serviço, o meu pastoreio tem sido aquilo que Deus deseja em essência para a minha vida. Será que eu tenho me aproximado de Deus com essa motivação? De servi-lo genuinamente, de servi-lo de todo o meu coração, de servi-lo com a minha vida, com todas as expressões que envolvam a minha história? Ou me aproximo de Deus apenas para receber algo dele? Será que meu serviço ao Senhor não é mais para chamar atenção para mim mesmo do que atenção para Ele? Como tem sido você? Parecido com a multidão ou com um coração devoto? Amando a Deus, desejoso de descobrir mais, de saber mais do Senhor. É essa a tua motivação? Saber mais de Deus, adorá-lo de todo o seu coração, servi-lo com toda a sua essência. O versículo 5 nos aponta outra verdade. Diz assim o versículo, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fato é que ao olharmos para essas expressões do versículo, nós descobrimos que Jesus tem compaixão das multidões, mas ama cada indivíduo na sua particularidade. Quando Jesus olhou a multidão, Ele não só estava vendo uma multidão, como Ele via o sofrimento de cada pessoa daquela. Ele conhecia as limitações, as dificuldades de cada pessoa daquela, que o buscava com uma motivação errada, talvez, mas mesmo assim, Ele não as desprezou. Quando nos alegramos em Deus, podemos ter certeza que Ele não nos abandonará, pois Seu amor para conosco é indescritível. Quando nos alegramos em Deus, Ele mesmo vem e olha para as nossas necessidades e se compadece de nós. E ao ouvir as nossas orações, derrama sobre nós a sua bênção. Derrama sobre mim, sobre você, a sua bênção. Mais uma vez, declarando assim o seu amor por você. Mesmo você, às vezes, nem se amando. Fazendo coisas que declaram o seu ódio por você mesmo. Porque a Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado, a consequência do pecado, o resultado do pecado é a morte, a destruição. Então, todas as vezes que pecamos, declaramos que não nos amamos completamente. Não nos amamos completamente. Mas Ele me ama e Ele te ama. Ele olhou para a multidão, sabia perfeitamente a motivação daquelas pessoas, mas não desprezou ninguém. Saciou a fome de todos eles. Ele morreu em seu lugar para que você tivesse liberdade para entrar em sua presença e adorá-lo de todo o seu coração. Ele foi desprezado para que você pudesse ter a chance de escolhê-lo, pois antes Ele te escolheu para amar-te de forma completa, tão completa que se esvaziou de si mesmo, tomando forma de homem para que você pudesse desfrutar da bênção de Deus. Todos nós precisamos de uma igreja, seja em meio a uma multidão ou em nossas células, pois assim poderemos manifestar os dons que Deus nos deu, os presentes que Deus nos deu. Não dá para desfrutar do cuidado e a manifestação dos dons isolado, sozinho, abandonado. é como se fosse uma chama, uma brasa dentro de uma fogueira e de repente você retira essa brasa e coloca em outro lugar. Aquela brasa continua pegando fogo, continua pegando fogo, mas aí vem um vento e diminui um pouco e vem uma chuva e diminui mais ainda e vem um outro vento e apaga. Está ali, talvez pronto para ser reaceso, mas sozinho, não tem como. Precisa estar junto, do braseiro. Quando Jesus olha para nós como uma multidão reunida, ele vê o nosso coração individualmente, mas nós precisamos uns dos outros para adorá-lo genuinamente, nós precisamos uns dos outros para servi-lo de todo o nosso coração. Eu preciso de você, você precisa de mim, como diz o Cândido Contigo. E nós precisamos de Cristo para servi-lo de todo nosso coração. Você já tem experimentado esse amor de Jesus na sua vida? Você já tem desfrutado dessa totalidade do amor que você pode ter por você mesmo? Porque é uma declaração de amor por você mesmo aprender de Jesus. É uma declaração de amor por você mesmo seguir a Jesus. é uma declaração de amor por você mesmo, uma autodeclaração de amor ser mais parecido com Cristo. No versículo 14 e 15, nós descobrimos outra verdade sobre a multidão, outra lição que a multidão pode nos dar. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Às vezes, nós, como essa multidão, queremos que Jesus seja quem ele não é e faça o que ele não pode fazer. Já parou para pensar nisso? Queremos que Jesus realize todos os nossos desejos como um gênio da lâmpada. Queremos que Jesus antecipe nossos dias maus e os transforme em bons. Queremos que Jesus nos dê superpoderes para lidar com as situações constrangedoras com nossos chefes ou supervisores. Queremos a menina mais bonita da escola e ela precisa ser também a mais inteligente, a mais carinhosa, a mais afeiçoada das mulheres da escola, da faculdade ou daqueles sonhos que nós traçamos. Queremos o melhor rapaz da faculdade. Ele precisa se comportar como a nossa melhor amiga, ter inteligência o suficiente para ler as entrelinhas, ser marombado tipo Brad Pitt e se não for pedir muito o Senhor nas orações, tenha o mesmo dinheiro que ele. Já pararam para pensar, mas nós concentramos os nossos desejos ou os nossos desejos são concentrados em um Jesus que não existe. Nós criamos um Jesus que não pode fazer algo por nós porque seria contrário à sua própria vontade. Nós desenhamos e criamos uma espécie de ídolo para nos satisfazer, um gênio da lâmpada mesmo para realizar os nossos desejos, como se ele fosse uma maquininha e nós colocamos a moedinha e cai ali aquilo que precisa pode saciar a nossa vontade. Infelizmente, não é assim que funciona. Às vezes, nós pedimos para que Jesus faça coisas que ele não pode fazer. Sabia que Jesus não pode fazer algumas coisas? Por exemplo, ele não pode nos ajudar em nossas mentiras. Então, não adianta pedir para encobrir uma mentira porque ele não vai encobrir. Jesus também não pode transformar um adultério em uma coisa tão esquecida que não vai ter consequências terríveis. Jesus também não pode abençoar nossos roubos, enganos, mentiras e tudo mais. Jesus também não pode fazer parte de nossas escolhas erradas. Mas, onde tem sido? Onde tem estado a sua motivação? Como você tem buscado Jesus? por que você tem seguido a ele? Apenas para saciar as suas vontades? Ou você tem buscado a Jesus para que você receba uma página nova? Um livro diferente. Aquele livro cheio de coisas erradas, traumas, escolhas mal feitas em momentos errados, situações catastróficas que destruíram a sua história, mancharam a sua vida, sejam esquecidas completamente. E, de repente, você recebe um livro novo, todo em branco, para que você escreva uma nova história, uma história com ele. Mas, não com um Jesus que você idealizou, não com um Jesus que não pode fazer algumas coisas por você, não com um Jesus que você deseja que todos os seus desejos sejam satisfeitos, mas com Jesus, o Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, aquele que morreu na cruz para salvar a humanidade e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos como o primeiro de muitos para cumprir a sua promessa. ainda que você morra, viverá, porque Ele deseja te dar vida em abundância. Aprendemos com a multidão, então, que nossa postura precisa ser de um adorador que o adore em espírito e em verdade. A nossa motivação precisa ser essa, de alguém que experimenta seu amor na sua totalidade, alguém que se molda dia após dia na sua palavra e que entende que a palavra é a revelação especial de Deus que nos revela o Cristo. E aí nós vamos descobrir coisas novas todos os dias e sermos mais parecidos com Ele. Já pensou o seu marido sendo mais parecido com Jesus? Já pensou a sua esposa sendo parecida, mais parecida com Jesus? E os seus filhos sendo mais parecidos com Jesus? As pessoas que estão ao seu redor sendo mais parecidas com Jesus, o que seria desse mundo? Nós já experimentaríamos porções antecipadas do céu, mas infelizmente as pessoas não estão dispostas a parecer com Jesus, porque algumas delas se aproximam de Jesus apenas para receber algo que precisam, como essa multidão. Algumas delas se aproximam de Jesus apenas para receber algo que necessitam. Mas eu gostaria de estimulá-lo a cultivar, a praticar, a ter um coração parecido com o de Jesus. Olhando com compaixão para você mesmo, talvez, dando uma chance, uma nova chance para que as coisas sejam diferentes, abrindo a sua vida para uma verdadeira motivação, ser mais parecido com Cristo. Tudo pode ser diferente quando você começa a olhar como Jesus. Tudo pode ser diferente quando você abre a sua vida de Jesus. Eu entendi que talvez a minha motivação estava errada até hoje. então venha aqui e ocupa o lugar que é teu na minha história, na minha vida. Que Deus nos ajude a ser exatamente o que Ele deseja que sejamos. Eu queria orar por você agora, orar pelas nossas vidas, pedindo para que Deus nos abençoe. Talvez você veio nesse lugar e ao olhar para a sua história, você acabou descobrindo que você, como muitas pessoas, tem sido mais parecido com a multidão do que com os discípulos que reconheceram que Jesus podia multiplicar os cinco pães e os dois peixes. Talvez você, como muitos, tenha parecido com a multidão que tem desejado satisfazer os seus desejos, mas não tenha vivido para a vontade de Deus, só para a sua vontade, para os seus desejos. E aí você começa a fazer um monte de burrada e quebrar a cara em diversos ambientes e aspectos da sua história. E ainda se pergunta, mas por que está acontecendo isso comigo? Na realidade, talvez porque você está procurando ser um Jesus que não existe ou ser parecido com um Jesus que não existe. Não é o Jesus da Bíblia, é o Jesus que você criou, o Jesus que você idealizou. Mas hoje eu te convido a seguir ou a dar passos na direção do Jesus que a Bíblia nos ensina, que é o Salvador do mundo, o meu e o seu Salvador. Se você é essa pessoa que veio nessa noite aqui e fez algumas descobertas, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que talvez veio com a motivação errada, mas quer mudar a sua motivação e seguir o Jesus da Palavra de Deus. O Jesus que é Deus. Quero orar por você que talvez tenha olhado para a sua história, para a sua vida e tenha amado mais coisas do que pessoas, mais coisas do que você mesmo. Porque quando você peca, você declara que não se ama. Quando você transgride alguma regra estabelecida por você mesmo, não é nem por uma igreja ou por ninguém, por você mesmo, você está declarando que não se conhece profundamente. então hoje reconheça que você precisa de Deus na sua vida. E por último, se você é essa pessoa que vem nesse lugar, nesse ambiente e como a multidão tem olhado para todos e para todos e não tem adorado a Deus de forma genuína, mas tem servido, feito tanta coisa para chamar atenção para você mesmo, esse é o momento de nós reconhecermos que precisamos de Deus. Então se você é essa pessoa, se coloca de pé onde você está e nós vamos orar pedindo para que Deus derrame sobre a sua vida as suas bênçãos para que você viva então de forma completa, tanto em você como em Cristo, de forma completa experimentando o amor de Deus, mas também o seu amor por você mesmo para que a sua vida não seja mais a mesma. Mas hoje você receba uma página em branco, um nível em branco e aquilo que passou, passou e as histórias que te trazem traumas e as escolhas mal feitas que foram, que foram, que geram consequências terríveis, deixem de existir simplesmente porque você entendeu que talvez você nunca entregou de verdade a sua vida a Cristo. Então vamos orar por você. Senhor Jesus, aqui estão algumas pessoas de pé reconhecendo que assim como a multidão, às vezes a sua motivação era uma motivação errada. Buscava ou vinha na presença do Senhor apenas para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, porém poucas vezes buscaram, entraram na presença do Senhor para satisfazer e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aqui estão algumas pessoas de pé, Senhor, reconhecendo que precisam amar mais o Senhor, mas em primeira instância precisam se amar mais, porque alguns deles têm pecado e assim têm ofendido a si mesmo, têm destruído a si mesmo, trazendo sobre a sua história, sobre a sua vida, a consequência do pecado que a Bíblia diz que é a morte. Então, Deus, em nome de Jesus, quebra toda corrente, anula todo pacto, faz com que essas vidas sejam libertas em nome de Jesus. E em nome de Jesus, que eles entendam que nasceram para a glória de Deus e adorem o Jesus que se revelou aos homens, não o Jesus que eles mesmos criaram para o seu bel prazer. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de todos nós, porque às vezes nós fazemos algumas coisas para chamar mais atenção para nós do que para Cristo. Por isso, perdoa-nos, Pai, nos ajuda a sermos exatamente o que o Senhor sonhou para nós, a sermos exatamente o que o Senhor sonhou para nós, servos fiéis, que te adorem em espírito e em verdade. Oramos assim em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. 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 Amém.